O petróleo se acabando, gasolina vai faltar, mas já estou me preparando, mandioca vou plantar, mandioca! O petróleo se acabando, gasolina vai faltar, mas já estou me preparando, mandioca vou plantar! Oi pega a mandioca, descasca a mandioca, aperta a mandioca, e o álcool vai sobrar! Oi pega a mandioca, descasca a mandioca, aperta a mandioca, meu carro vai andar! O petróleo se acabando, gasolina vai faltar, mas já estou me preparando, mandioca vou plantar, mandioca! O petróleo se acabando, gasolina vai faltar, mas já estou me preparando, mandioca vou plantar! Oi pega a mandioca, descasca a mandioca, aperta a mandioca, e o álcool vai sobrar! Oi pega a mandioca, descasca a mandioca, acerta a mandioca, meu carro vai andar! Oi pega a mandioca, descasca a mandioca, acerta a mandioca, e o álcool vai sobrar! Oi pega a mandioca, descasca a mandioca, acerta a mandioca, meu carro vai andar! Oi pega a mandioca, descasca a mandioca, acerta a mandioca, e o álcool vai sobrar! Oi pega a mandioca, descasca a mandioca, descasca a mandioca!